Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. Na nossa aula de agora, a gente vai falar sobre construindo círculos, tá bom? A gente vai, antes da gente entrar na nossa aula, nós vamos falar sobre, fazer uma leitura de um livro bem legal, a Pro gosta bastante desse livro, não sei se você já conhece. Se você já conhece, você vai relembrar essa história. Se você não conhece ainda, você vai passar a conhecê-la, tá bom? O nome dela é A Cesta de Dona Maricota, de Tatiana Belinque e ilustração de Martinez, tá certo? Então vamos lá para a nossa história, tá certo? Ela fala sobre frutas, legumes, verduras, tem uma vovó ali, a gente já sabe o nome dela, né? O nome do livro é A Cesta de Dona Maricota, então a gente imagina que essa senhorinha aí fofinha se chama Maricota, né? Então vamos lá ver o que acontece com Dona Maricota e essas frutas, esses legumes, verduras? Vamos lá! Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Cenoura, laranja, pepino e limão, banana e milho, ervilha e mamão, moranga, espinafre, tomate e cebola, alface, palmito, maçã e escarola. Olha quanta coisa gostosa! Guardou na dispensa e na geladeira e deu um suspiro, ufa, que canseira e foi descansar. Então, essas verduras, legumes e frutas, fresquinhas, maduras, todos animados, depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem. O milho falou, olhem, sou o mais belo, sou louro, gostoso e tão amarelo. O belo sou eu, declamou o tomate. Não mais do que eu, contestou o abacate. Pois olhem para mim, provocou o palmito, sou branco e macio, eu sou o mais bonito. Então, a laranja falou bem amável, melhor que bonita, eu sou é saudável. E logo o espinafre gritou, não tem erro, sou o verde saudável, sou cheio de ferro. Falou a cebola, aqui atenção, saudável sou eu, boa para o coração. E disse a ervilha, eu sou pequenina por fora, mas dentro tenho proteína. Logo o limão disse, quem é que não vê, tenho a vitamina preciosa a tal C. Mas nisso aparece Dona Maricota e as frutas gostosas viraram compota. E os belos legumes, em toda sua glória, viraram sopão e acabou-se a história. Eita, que sopa deliciosa. Quem aí gosta de uma sopa? Ah, e a Pró ama sopa também. Vamos para a nossa aula? Então, como a Pró tinha falado com vocês, né? Nossa aula de... Deixa a Pró parar aqui. Nossa aula de número 188, né? Uma aula de matemática e ciências da natureza. E nós vamos falar sobre os círculos, tá bom? Construindo círculos, né? Nós lemos aqui a história da círculo da dona Maricota. E a gente vai para a nossa aula agora, tá certo? Então, a Pró colocou aqui algumas imagens, tá bom? Então, a Pró colocou aqui um relógio, né? Um relógio de parede. Um despertador, né? Um pneu, um biscoito, uma pizza suculenta deliciosa. E aí eu quero saber de vocês, o que é que essas imagens aí têm em comum? O que elas têm? Qual a característica, né? Que elas têm em comum? Você saberia me dizer? Não são todos os alimentos, né? Porque só tem aqui de comida, a pizza e o biscoito. Então, a gente já excluiu aí essa característica. O que é mais, né? Também não é a cor, não é o nome, né? Não é a letra inicial. Então, o que é que elas têm, né? Essas imagens têm de semelhante? Elas têm de semelhante o formato, né? E qual é o formato que esses objetos, que esses alimentos têm? Eles têm o formato de um círculo, né? Então, a gente vê aqui, ó, que é a pizza, o biscoito, o relógio, o pneu. A gente vê aqui o formato, né? Do círculo. E a gente já estudou, né? Nas aulas anteriores, a gente estudou quais são as figuras planas, quais são as figuras não planas. Lembram? E a Pró falou com vocês que uma das figuras planas era o quê? O círculo, né? A gente viu lá que o quadrado, o retângulo, o triângulo, o losango, são exemplos de figuras planas. E dentro dessas figuras planas, a gente tem também o círculo, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a principal característica que tem em comum essas imagens aí. E aí, para a gente refletir aqui agora, ó. Uma Pró colocou ali o nome delas, ó, a pizza, o ventilador, o relógio, o pneu, o biscoito, né? Todos eles têm o formato, ó, do círculo. E como a Pró já falou, o círculo é uma figura plana, o que não tem, né? Só tem duas dimensões, né? A gente não consegue ver, ela não tem volume, não tem altura, é profundidade, né? Ela é achatada, né? Uma figura plana achatada. O que foi que a Pró falou com vocês para ficar mais fácil do entendimento, né? E aí a Pró falou com vocês nas aulas anteriores também, que os círculos, a gente consegue observar ele na superfície, né? Nos lados das figuras não planas. E aí a Pró foi dando algumas dicas para vocês, né? Aí a Pró foi falando assim, que se você tiver um copo aí na sua casa, né? Ou uma garrafa, como a Pró tem aqui, a base dessa garrafa, ó, vai ter o formato de um círculo, né? Aqui o meu copo também, ó, vai ter o formato de um círculo. A base do meu copo vai ter o formato de um círculo. E será que, ó, que é a parte da boca do copo, será que tem o formato de um círculo também? O que vocês acham? Pensa aí um pouquinho. Será que aqui, ó, a gente tem dois círculos? Ou só temos um círculo, né? O que será que a gente tem? Vamos pensando aí. No final da aula eu quero saber se você tem a resposta. E aí eu quero que você pegue aí na sua casa rapidinho, né? Você pode pegar palito de fósforo, você pode pegar palito de dente, né? Palito de picolé ou mesmo lápis de cor, né? Que você tem aí na sua casa. Você também pode usar, se você tiver aí um cordão, um barbante, um fio dental, né? Se você tiver uma corda, você pode também usar qualquer material que você tem na sua casa, né? Um papel picotadinho, uma tira de papel, né? Pega aí rapidinho. E aí a prova vai pedir para você fazer o seguinte. Você vai tentar, né? Construir um círculo usando esses materiais. Então quero ver quem consegue aí formar círculos usando algum desses materiais. Conseguiram? Será que a gente consegue montar um círculo usando o palito de picolé, o palito de dente, de fósforo? Será que a gente consegue? A gente não consegue, né? A gente pode até formar ali o formato, mas não vai ser um círculo, né? Por que será que não vai ser um círculo? Porque uma das características do círculo é ele ser uma figura plana, como a prova falou com vocês. E com isso, por ele ser plano, ele também tem uma característica, né? Que ele não tem lados, né? Ele também não tem vértices, né? E quando você for usando aí, se você for montando o seu círculo com palitos aí, você vai vendo que ele não vai ficar, ó, como é que ele não vai ter um formato curvo, né? Que é uma da, a principal característica do círculo é essa. Olha só, o círculo é uma figura plana e ele não tem vértices e lados, como os quadrados, os retângulos e os triângulos. Lembram? Nas aulas anteriores, que a gente viu que eles, ó, tinham os vértices, os lados, que nós montamos ali com a massinha de modelar? O círculo, ele não tem essas características, né? O círculo, ele é formado por linha, por uma linha curva, né? E contínua, né? E se você for fazer aí com o palito, ele vai ter, ó, ladinhos. Ele não vai ter um formato curvo, como é a característica do círculo, tá joia? Deixa eu passar aqui, ó. E aí, né? A Pró trouxe aqui pra vocês uma problematização. Algo pra vocês pensarem. E aí, ó, lembra do copo, lembra do copo, tá certo? A circunferência é o contorno, né? E aí, antes da Pró ler isso aqui pra vocês, né? A gente, às vezes, não costuma diferenciar círculo de circunferência, né? Mas existe uma diferença, sim, né? A circunferência é o contorno, né? De um círculo. E o círculo é a região interna da circunferência. Como assim, Proiane? Olha só. Isso aqui, ó, seria uma circunferência. Olha só. Isso aqui, a linha, né, que a gente faz é a circunferência. E o que tem dentro desse espaço aqui, ó, é o que a gente chama de círculo, né? É o que preenche essa linha, tá bom? Por isso que a Pró pediu pra você refletir aí um pouquinho sobre o copo da Pró, né? Você vai ver aqui a água, ó. Essa parte aqui do fundo do copo seria o quê? O círculo, né? Seria, ó, aqui essa parte aqui de dentro seria o círculo. Essa parte aqui, ó, em volta é a circunferência, tá bom? É o contorno que tá aqui, o lado de fora. E aqui a parte de dentro, né, da boca do copo aqui. Será que a gente tem um círculo dentro aqui? A gente não tem, né, porque é vazado. Mas a gente tem, ó, a circunferência, né, que é a boca do copo, né? É bom pra gente ilustrar aí, ó, a diferença de círculo, de círculo, ó. Pra circunferência, tá bom? Então aqui a gente tem a circunferência e o círculo, e aqui a gente só tem a circunferência, tá certo? Se a gente tampar aqui, aí a gente vai ter o círculo e a circunferência, tá joia? A Pró trouxe uma atividade que é pra gente fixar ainda mais esse conteúdo, tá bom? Deixa eu interromper aqui pra gente compartilhar a atividade. Prontinho, deixa eu voltar aqui pro início. Pronto, voltei pro início. Então o círculo, como a Pró já falou com vocês lá, né, o círculo é uma forma geométrica que não possui linhas retas, ó. Ele não possui linhas retas. Deixa eu pegar aqui, deixa eu cancelar aqui. Um exemplo de linhas retas, ó, o quadrado. As linhas retas dele, ó, vou pegar aqui a caneta vermelha. Ó, uma linha reta aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Tem quatro linhas, lembra? Quatro lados, quatro linhas retas. E também tem os vértices, ó. Lembra que nós estudamos isso nas aulas anteriores? Isso aqui é um exemplo de uma figura plana que tem lados e tem vértices. O círculo, ele não tem nada disso, né? O círculo, ele é composto apenas por uma linha curva, né? E aí ele tem a circunferência, né? Que é o que dá o contorno e o círculo é o que preenche essa circunferência. Aí aqui eu quero que vocês me apontem aí pra tela. Onde é que tem, né? Quais objetos não possuem linhas retas? Quais objetos não possuem linhas retas? Aí aqui esse desenhinho, né? Claro que vai ter aqui uma bordinha, mas aqui vocês desconsiderem. Considerem como se fosse a linha reta mesmo, tá bom? Então aqui, ó, vou marcar um X vermelho onde tem linha reta, tá bom? Então aqui esse relógio quadrado aqui, ó, ele tem linha reta, ó, aqui, aqui, são linhas retas, né? Aqui a calculadora também, ó, linhas retas, né? Essa bola aqui, ela tem linhas retas? Não tem, né? Ela tem o formato esférico, tem só linhas curvas, né? E o CD também, ó, linhas curvas, ó, tá vendo? Deixa eu pegar aqui com verde. Então esse aqui, o CD tem linhas curvas. A bola, né, ou a esfera tem linhas curvas. E o cone, né, que é aquele chapéu de aniversário, também tem linhas curvas, né? Então aqui, o ladinho, se você for fazer um cone aí na sua casa, você vai ver, né, que ele não tem linha reta também. Ó, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Ó, não tem linha reta, tá vendo? E aqui embaixo, ó, a gente vai ter um círculo que também não vai ter linha reta. Então, ó, esses três aqui não tem linhas retas. Vamos pro próximo que a Pró mostrou aqui. Eu quero saber de você agora, eu vou ler algumas características e quero que vocês me digam aí, desenhem aí no seu caderno, qual é a figura que a Pró tá falando, tá bom? Então o que é, o que é? Sou formada de linhas retas e tenho três lados. Que figura aí que eu tô falando? Tem linhas retas e tem três lados. Eu tô falando de quem? Do triângulo, ó. Ó, tem linhas retas e, ó, tem três lados. Um, dois, três, tá certo? Triângulo. Próximo agora. Quero que você desenhe aí também. O que é, o que é? Tenho quatro lados iguais. Desenhe aí no seu caderno a figura que tem quatro lados iguais. Tem que ter os quatro iguais, hein? A gente viu que tem um que tem dois de um lado iguais e dois do outro lado iguais. Essa aí que eu quero que você desenhe, tem as quatro iguais. Ó, opa, deixa eu apagar aqui, não é esse. É o quadrado, ó. Tem os quatro lados iguais, ó. Um, dois, três, quatro. Os quatro lados iguais. É o quadrado. Agora aqui, ó, sou muito especial e não possuo linhas retas. Um, dois, aí tem vários, né? Mas no caso da nossa aula de hoje, tem vários não, tem algum. No caso da nossa aula de hoje, é a, o círculo, né? Aí a Pró trouxe aqui pra vocês o círculo e aí a gente já viu que a circunferência é esse contorno aqui de verde que a Pró colocou. E o círculo é essa parte aqui, ó, todo o preenchimento que tá aqui dentro desse espaço do contorno da circunferência. Então tudo isso que tá aqui dentro, ó, é o nosso círculo. E aí se você recortar, né? Se você fizer uma linha, como a gente tinha feito aqui antes, ó. A gente, na escola, a gente pede, né? Façam aí o círculo. Então se a Pró pedir pra você fazer esse círculo aqui, opa, e aí você recortar, ali dentro vai tá preenchido, né? Então ali vai ser um círculo, né? Mas se você fizer só o contorno e cortar só ali a bordinha, né? Vai tá só a circunferência. Aí aqui agora eu queria que você, pra gente lembrar, deixa eu pular aqui rapidinho. Então, pronto, aqui a Pró trouxe, né, pra gente diferenciar ainda mais o que é circunferência e o que é círculo, tá joia? Então aqui como a Pró tinha falado com vocês, né? Aqui, ó, o traçado, né? Ó, o contorno é a circunferência. Ficou todo tortinho, né? Deia e o desconto pra Pró. Então aqui é a circunferência e a Pró trouxe esses modelos aqui de circunferência pra ilustrar pra vocês. Então o anel, ó, o anel é um exemplo dessa circunferência. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, não sei se vocês vão conseguir. Deixa eu ver se eu coloco aqui no papel pra vocês verem. Acho que não dá pra ver, né? Aqui, pronto. Tá vendo? Ele não tem nada preenchido, né? Aqui é um exemplo de circunferência. Deixa eu colocar aqui, pronto. Tá vendo? Ele é vazado dentro, né? Então só tem o contorno. Aqui o pneu da bicicleta também é um exemplo de circunferência, ó, porque ele não tem o preenchimento, né? Ele tem aqui os aros, né? E aí é interessante que cada aro aqui, ó, todos os aros vão ter o mesmo tamanho, né? Se a gente medir esse aro daqui até lá, a ponta, todos eles vão ter a mesma medida. É uma característica também da circunferência, certo? Aí a Pró também trouxe aqui o modelo da roda gigante, ó, que tem também esse aro grandão aqui, né? E o interior dele também não é preenchido. Então não tem, não é preenchido por um círculo. E aí a Pró do outro lado trouxe aqui o círculo, né? E trouxe ali, ó, representada a circunferência mais fortinha de vermelho. E eu trouxe alguns modelos, né, de onde a gente pode visualizar o contorno, né, e o círculo. Então aqui a moeda, olha só, a pizza, como a gente já tinha visto lá, e o bueiro, né? Aí a gente vê aqui o contorno do bueiro, ó, e o preenchimento, que é o formato do círculo, tá joia? Pra gente finalizar, Pró trouxe algumas situações, problemas, pra gente só pensar, né, observando as características dessas figuras que a gente estudou, tá certo? Então olha só, se em um quadrado, né, se em um quadrado a gente tem, ó, quatro lados. Então eu desenho aqui um quadrado. Então, ó, um, dois, três, quatro. Né, então se em um quadrado a gente tem quatro lados, quantos lados existirão em quatro quadrados? E aí? Pensa aí rapidinho. Quatro quadrados vão ter quantos lados? Pensa aí. Faz sua estratégia, você pode, lembrando, né, você pode fazer sua estratégia desenhando, né, ó. É uma estratégia que você pode explorar aí, você pode fazer. Fazer os quatro quadrados, né? A gente não vai contar esse daqui mais quatro, a gente quer saber em quatro. Então aqui, ó, um, dois, três, quatro. Quatro quadrados. Quantos lados tem quatro quadrados? Né, e como é que a gente pode fazer? Você pode ir contando, ó, continuar contando, colocar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Contar todos os lados, né? Aqui, ó, um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Pode ser uma estratégia ou pode ser de outra forma. A gente pode juntar, aqui a gente não sabe que tem quatro lados, ó, aqui tem quatro. Aqui tem quantos lados? Quatro que a gente já viu aqui, ó, enquadrado tem quatro lados. Então a gente coloca aqui, ó, quatro. Esse aqui vai ter quantos também? Quatro. E esse aqui também vai ter quantos? Quatro. O que a gente faz? A gente vai juntar, né, que foi o que a gente fez lá, né? A gente somou todos. A gente vai juntar, ó, quatro mais quatro, mais quatro, mais quatro. Né? E aí a gente pode somar, ó, quatro mais quatro é igual a oito. Mais quatro mais quatro é igual a oito. E aí você soma oito mais oito é igual a dezesseis, né? E aí tem outras, várias estratégias para você somar aí esses valores, tá certo? Esse aqui foi só um exemplo que a PRO deu para vocês explorarem aí, tá joia? Então é isso, gente. Tem essa aqui, deixa eu ver. Tem esse aqui que é para a gente identificar os vértices antes da gente ir, tá bom? Então lembra que a gente viu os lados? Os lados são esses, né, que a gente já viu nas aulas anteriores. Está todo mundo craque aí, sabidão e sabidona, né? E agora a gente vai ver os vértices. Quem lembra que são os vértices, né? É o encontro desses lados. Ó, aqui, esse lado quando encontra esse, forma um vértice. Deixa eu botar aqui uma bolinha, ó. Deixa eu... Deixa eu apagar aqui esse. Pronto. Aqui tem um, outro aqui encontrando, ó. Dois. Outro aqui encontrando, ó. E outro aqui encontrando, né? Só para lembrar. Aqui o triângulo é a mesma coisa, ó. Tem um vértice, dois, e três. Aí eu trouxe aqui essa imagem para vocês, ó. Aqui a gente vai ter lados? Não, né? E também não vai ter vértices, porque o círculo, a característica principal dele, a circunferência, né? O círculo, a característica principal é que ele é formado por linha curva, né? Ele não vai ter lados, tá certo? E aí a gente... A pró trouxe... Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. E aí quando a gente vê, né? Aqui, por exemplo, né? A gente está vendo aqui a bola, né? A bola, o pró, mas a bola está vendo que ela não... A gente está vendo volume nela, né? É porque aqui não é um círculo, né? Aqui não é uma circunferência. Aqui é uma esfera, né? Porque a gente vê um volume dela, tá certo? Então aqui, ó, a diferença de círculo, de circunferência e de esfera. Olha só, a bola que você brinca aí no seu quintal é uma esfera, tá certo? Olha só. Está vendo? Aqui na imagem a gente vê aqui, ó, a circunferência, né? Mas ela não é plana, ela não é achatada, ela tem volume, tá bom? Isso. Quando a gente... Toda vez que a gente falar em esfera, a gente vai lembrar de uma bola, tá bom? A gente vai lembrar da bola aqui, é da bolinha de... Da piscina de bolinha, da bolinha de futebol, da bolinha de pingue-pongue, tá bom? Do planeta Terra, o planeta Terra tem o formato esférico, tá joia? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Explorem aí, observem aí na sua casa se tem alguma circunferência, né? Se tem algum círculo, se tem circunferência, se tem alguma esfera, tá joia? Nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.